Perestroika e Glasnost no vocabulário russo e mudou a linguagem das superpotências. Esse cara sorri, observou Ronald Reagan num dos primeiros encontros com o líder do que chamava o Império do Mal. A União Soviética perdeu a carranca com Gorbachev. Ele liquidou com um só golpe mais de 40 anos de stalinismo. Deu liberdade de expressão para os russos pela primeira vez na história. Sucesso da Glasnost, abertura, fracasso da Perestroika, reconstrução. A única coisa que cresceu na economia comandada por Gorbachev foram as filas. Legenda por Sônia Ruberti